O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 13 O Subconsciente e as Maravilhas do Sono Você leva cerca de 8 em 24 horas dormindo, ou seja, um terço da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Subtítulo, Por que dormimos? O Dr. John Bailo, notável autoridade em tudo o que se refere ao sono, provou que à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. O Dr. Bailo afirma ainda, Os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual, simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Subtítulo Oração Uma forma de sono Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro. Por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente. Exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas da sua vida, você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Subtítulo Efeitos alarmantes da falta de sono A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stenverson, da Associação Nacional de Saúde Mental, declara Creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Subtítulo Você Precisa Dormir Mais Robert O'Brien, no artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais, relata a seguinte experiência com o sono. Nos últimos 3 anos, efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisas do Exército Walter Wedge, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de uma centena de voluntários militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade. Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofriguidão que sacrificará tudo mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos, conhecidos como lapsos, começaram a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como no sono verdadeiro, as pálpebras decaem e diminuem as batidas no coração. Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes, lapsos eram períodos em branco. Em outras, eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentavam as horas sem dormir, os lapsos se tornaram mais frequentes e de duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem, como um piloto deve fazer quando hábilmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e a sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura. Subtítulo O Sono Bom Conselheiro Uma jovem de Los Angeles que costuma ouvir minhas palestras matutinas pela rádio contou-me que receberam uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York, com um salário duas vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e, antes de dormir, pronunciou a seguinte oração. A inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho e a certeza que hei de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalanto. Pela manhã, teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-se e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão, pois a companhia foi a falência poucos meses depois de lhe ser feita a proposta. O consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos, mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Subtítulo Salvo do desastre certo Mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira. A infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar até adormecer. E em sonho, tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer três anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sonho e disse Leia essa manchete. Não vá! As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a Peor Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que tive foi sem dúvida uma dramatização do subconsciente que projetou uma pessoa em que eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente, conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira. Algumas vezes, o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a da nossa mãe ou de algum ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois, descobrimos que se houvessemos continuado, um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. Meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e, por isso, sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. O Dr. Wayne, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, reuniu uma vasta quantidade de provas, mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e, por isso, são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho. O sonho em que vi claramente a manchete do New York Times ocorreu três anos antes da tragédia de Pio Rabo. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir. Três anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição. Subtítulo Seu futuro está em sua mente subconsciente. Lembre-se de que o futuro, isto é, o resultado do seu pensamento habitual, já está em sua mente até que você o altere através da oração. O futuro de um país da mesma forma está no subconsciente coletivo do seu povo. Não há nada de se estranhar nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho três anos antes de a guerra começar. A guerra já começava na mente e todos os planos de ataque já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente, bem como os da próxima semana e do próximo mês e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível à força psíquica ou clara e vidente. Nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar. Nada é predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental, isto é, a maneira como nós pensamos, sentimos e cremos é que determina o nosso destino. Você pode, através da oração científica já explicada em capítulo anterior, moldar, formar e criar o seu próprio destino. Colherás o que semeares. Subtítulo Uma soneca valeu-lhe 15 mil dólares. Um dos meus alunos enviou um recorte de jornal de 3 ou 4 anos sobre um homem chamado Ray Armstrong, operário na fábrica de aço de Pittsburgh, dirigida pela corporação Aço Jones. Esse homem ganhou 15 mil dólares em um sonho. Segundo o artigo, os engenheiros não conseguiam ajustar um disjuntor defeituoso à máquina de laminar, que controlava a entrega de lingotes às câmaras de esfriamento. Os engenheiros tentaram em vão mais de 10 vezes o ajustamento das peças. Armstrong meditou bastante sobre o problema e tentou imaginar um novo tipo de peça que pudesse funcionar. Nada, porém, adiantava. Uma tarde, ele deitou-se para um cochilo e, antes de dormir, começou a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sonhou depois com o modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, fez um desenho de disjuntor projetado de acordo com seu sonho. Esse cochilo, povoado de sonho, valeu a Remmestrom um cheque de 15 mil dólares, a maior recompensa que a firma já deu ao empregado por uma ideia nova. Subtítulo Como um famoso professor resolveu seu problema durante o sono. O doutor Elpert, professor de História Assíria da Universidade da Pensilvânia, relatou a seguinte experiência. Em uma noite de sábado, eu me estava esgotando na vã tentativa de decifrar dois pequenos fragmentos de ágata que se supunha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos. Por volta de meia-noite, exausto, fui um professor e deitar-me e tive um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nipur, alto e magro, com uns 40 anos de idade, levou-me para a câmara o tesouro do templo. Uma sala pequena, de teto baixo, sem janela, com ágatas espalhadas pelo chão. O sacerdote disse-me então o seguinte. Os dois fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça. Não são anéis. Os dois primeiros aros serviam de brinco para a estátua do Deus. Os dois fragmentos que você possui faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Despertei imediatamente, examinei os fragmentos e, para minha surpresa, o sonho confirmou-se. O problema estava finalmente resolvido. Isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente, que conhece as respostas para todos os problemas. Subtítulo Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Robert Louis Stevenson dedica em um dos seus livros, chamado Através das Planícies, um capítulo inteiro aos seus sonhos. Estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir. Pedia, por exemplo, que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia. Se seus recursos estavam diminuindo, dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim. Dê-me uma novela boa e emocionante que alcance sucesso e me traga bons lucros. O seu subconsciente respondia de forma magnífica. Diz Stevenson, esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história trecho a trecho como um seriado e manter-me a mim, seu suposto criador, durante todo o tempo na ignorância completa do final. E acrescentou, a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra no final, mesmo nela, a influência do subconsciente. Subtítulo Adormeça em paz 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 11. 12. 13. 16. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 18. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 21. 22. E existam. Agora, alguns pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo. Ponto 1. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira ao seu subconsciente, antes de dormir, a hora exata em que deseja levantar-se. E não perderá a hora. Não é preciso relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. Ponto 2. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade. Controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que assim o benefício se realizará muito mais rapidamente. Ponto 3. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes de cura libertam-se também durante o sono, e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. Ponto 4. Quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência existente no seu subconsciente, o qual está sempre o ponto a responder-lhe. E assim você terá paz, força e confiança. Ponto 5. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono por dia. Ponto 6. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos. Ponto 7. Você se recupera espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência. Ponto 8. Seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso. Ponto 9. As pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. Ponto 10. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. E então aguarde o seu caminho, que talvez venha ao despertar. Ponto 11. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna. Você pode ser prevenido por um sonho da mesma forma que foi o autor deste livro. Ponto 12. Seu futuro está agora em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência o oriente e guie e que tudo de bom lhe pertença. Assim, seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e enalteça-o. Espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. Ponto 13. Se você está escrevendo uma novela, uma peça ou outro livro qualquer, ou se está trabalhando em alguma invenção, fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para sua sabedoria, inteligência e poder para que o orientam e dirijam e lhe revelem a peça. Novela ou livro ideal, ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta. Reze desta maneira que surgirão maravilhas em sua vida. Fim do capítulo 13.